9, né? Não deu tempo de eu marcar aqui. Ei, Meire, bom dia! Ei, Daniela, bom dia! Ah, gente querida, bom dia! Bom dia, Everson, bom dia! Bom dia a todos vocês, bom dia, Marcelo, ei, Cássia, ei, Gabi, bom dia! Deus te abençoe! Ei, Edivaldo, ei, glória a Deus pela vida de vocês! Olha, não sei se acontece com vocês, mas eu tenho um vínculo com vocês. Ei, Sida, bom dia! Eu tenho um vínculo com vocês, eu não os tenho como fregueses, como clientes, como gente alheia, não, não mesmo! Eu tenho um vínculo com vocês, eu percebo no meu coração, eu percebo no meu coração, ei, Nilde, ei, Léo, Leandro, eu percebo no meu coração uma paixão, um amor, um zelo. Eu quero o bem de vocês, bom dia, Sônia, bom dia, Dona Carolina, eu quero o bem, eu torço por vocês, eu os amo, bom dia, Fabiana. Ô, seu nome e seu bairro, felicíssimo! Uau, Deus te abençoe, cara, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua participação. Ei, Júlio, ei, Fabinho, já falei na sua empresa aí hoje, Fabinho, ajuda a nós! Deus te abençoe, ei, Bruna, ei, Silvio, bom dia! Bom dia, todo mundo! Bom dia, bom dia, seu nome e seu bairro, bom dia! Glória a Deus! Adriânia, ei, Lu, Deus te abençoe, Cris! Ô, Lu, nada de preocupar aí com a cirurgia, cirurgia, Tomar pirulito da mão de criança. Deus te abençoe, Débora, a mais nova voluntária do Abitudes, Deus te abençoe, Carolina Mascarenhas, Glória a Deus! São, ah, 7h52, 9 de abril, edição de número 489, a de número 500, que vai ser semana que vem, vai ser lá na igreja, ali na porta, um café da manhã, maravilhoso, pra receber qualquer um de vocês, com muita alegria. E vocês vão participar comigo, da sala de oração, um número expressivo de salas, número de 500, comecei na pandemia, sem saber como, não tinha lidado com, com, com internet, com sala, né, com ao vivo, e fui aprendendo rapidinho, e nós estamos aqui, nós estamos aqui, porque, podemos dizer, Ebenezer, até aqui, o Senhor nos conduziu, essa é uma expressão, da palavra, até aqui, o Senhor nos conduziu, Ebenezer, não é? Ebenezer, eu acho até, estou pensando em mandar fazer um banner, né, com o número de 500, escrito Ebenezer, até aqui, o Senhor nos conduziu, bom dia Daniela Gonçalves, bom dia Josi, bom dia todo mundo, aleluia, a sexta-feira passada, nós falávamos de, nós falávamos de, tudo posso, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né, tem um cuidado aí, porque Deus tem uma expectativa a seu respeito, Deus tem um plano a seu respeito, tem uma intenção a seu respeito, e os planos dele, as intenções dele, é, necessitam de uma qualificação na nossa vida, é, necessitam, ei Manu, necessitam de uma, é, classe, de uma, de uma, de uma classificação na nossa vida, eu não posso ser, um cristão qualquer, você não pode ser um cristão qualquer, você precisa ser, um, um cristão, que benção, parabéns, quinhentos, ei, Kátia, ô Kátia, você está viva menina, então, me ajuda a começar, a celebrar isso, né, eu sei que é jornalista, obrigado Kátia, você está sumidaça, achei até que você tinha, mudado de país, mas Deus, é brincadeira, Deus te abençoe, você faz parte da nossa história, Deus te abençoe Kátia, número 500, você tem uma ideia, não é, é, pensei que não, na verdade, para quem não sabe, eu comecei para fazer 21 dias de oração, e virou uma campanha, e hoje nós estamos em 500, chegando no ano 500, obrigado Kátia, Deus te abençoe, lembra da gente, some não, a igreja Batista da Pampulha te ama, aleluia, então nós falávamos, de algo que Deus precisa encontrar na nossa vida, de algo que Deus precisa de encontrar na nossa vida, é, sabe, ontem nós chamamos a atenção, de Gênesis 1, quando Deus fala que, mandou plantar árvores, ela estava no culto ontem, a Kátia estava no culto ontem, Jesus de Nazaré, perdão Kátia, interessante que na passada de olhos, eu vi uma cara parecida com a sua mesmo, mas nem tinha um, olha só, obrigado, viu, Deus te abençoe, Deus manda plantar, árvores com sementes, e aí, o que Deus trouxe é que, você é uma semente, que tem semente dentro de si, e as sementes que você planta, também tem sementes dentro dela, então, o que Deus planejou que nós, tivéssemos sementes, e as nossas sementes, tivessem sementes dentro de si, então, para começar essa manhã, eu quero quebrar na sua vida, toda esterilidade, quero quebrar na sua vida, toda improdutividade, eu quero dizer, que a fertilidade que há na sua vida, ela abrange todas as áreas, não é só para ter filhos, ter sementes, conforme a natureza, mas você, o que você fala, o que você pensa, o que você calcula, o que você planeja, tudo isso, tem sementes dentro, das próprias sementes, tudo que você faz, presta atenção comigo, isso é importante, para a sua carreira nessa terra, é um ciclo, é um ciclo, com foco na eternidade, sabe, ah, um a um, um tricô que você faz, não sei se fazem tricô ainda, é um bolo que você faz, não é, dentro dele, há um cheiro de semente, dentro de si, alguém vai repetir o seu bolo, alguém vai repetir o seu tricô, uma opinião sua, tem semente dentro da sua opinião, por isso, aonde você chegar, preste atenção, Luciana e Dona Dorvalina, preste atenção, aonde você chegar, em tudo que você participar, ao você, contribuir com uma ideia, com um planejamento, esse planejamento, essa ideia, vai ser expressivo, aleluia, eu abençoo você, com fertilidade, nessa manhã, eu quero dizer, que você sempre terá história, que você sempre terá relevância, seja você, auxiliar, do auxiliar, da zeladora, auxiliar, do auxiliar, do servente, do servente, não importa, a toda a sua participação, segura essa palavra, segura essa palavra, todas as suas participações, serão relevantes, aí, as pessoas vão te escolher, ei Fernanda, ei Ana, as pessoas vão, vão ter prazer em perceber, a sua participação, sabe assim, as pessoas vão dizer a seu respeito, olha, fulano está, olha quem está aí, ei, aleluia, aleluia, ei Miriam, bom dia, olha, fulano veio, é ótimo, quando fulano está, você vai carregar, essa expressão, sobre, a sua pessoa, você vai carregar, essa expressão, a respeito, do seu trabalho, da sua vida, da sua aparência, do seu jeito, olha, fulano, está aí gente, ele é super alegre, ele tem boas ideias, ele, ele é, ele é, ele é hábil, ele, ele é, ele é positivo, ele tem fé, ele crê, a, a, a reza dele é boa, a crença dele é boa, a, põe ele, não deixa ele de fora não, Taís, muito obrigado, bom dia, aleluia, aleluia, olha o Nelinho aí, bom dia Nelinho, preste atenção, está vindo uma palavra, nessa manhã, sobre a sua relevância espiritual, aonde você estiver, for e ficar, as pessoas vão se sentir seguras, porque tudo que você faz, uma simples palavra sua, tem semente dentro dele, e a probabilidade, é de fazer crescer qualquer coisa, se você prestar atenção, no que eu estou te dizendo, isso muda a sua vida, isso muda o seu futuro, e Janaína, bom dia, e Denízia, bom dia, Deus te abençoe, abençoe seu bebê, abençoe o Rodrigo, é Diego, abençoe o Diego, abençoe sua casa, muito bom te ver por aqui, quero conhecer sua casa nova, conhecer principalmente a churrasqueira, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Patrícia, bom dia, Patrícia, bom dia, Deus te abençoe, Soninha, Deus te abençoe, eu estou dizendo, que Deus te fez com sementes, você é uma pessoa, que a sua semente, tem semente dentro de si, tudo que Deus fez, as árvores que ele plantou, havia sementes, dentro das sementes, daí também, o zelo, de não plantar, sementes ruins, daí também, o zelo, o cuidado, bom dia, Andréia, de não plantar sementes ruins, qualifique a sua semente, qualifique a sua semente, Daniela Gonçalves, qualifique a sua semente, qualifique a sua semente, louvado, é o nome do Senhor, esse texto está em 1, em Gênesis 1, 11 e 12, depois 28, 29, Juliana, bom dia, qualifique a sua semente, passe as suas sementes, pelo Calvário, passe as suas sementes, pelo Calvário, passe a sua conversa, pelo Calvário, passe seus pensamentos, seus desejos, pelo Calvário, porque o Calvário purifica, o Calvário santifica, aleluia, aí o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, verso 23 e 24, ele fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém, é isso mesmo, esse mundo que nós estamos, tantas propostas, tantas modas, tudo é permitido, só que o que você faz, demonstra, o seu padrão, se você é um bebum, você é um crente carnal, né, o apóstolo Paulo falou assim, não vos embriagueis com o vinho, mas com o Espírito, se a sua opção, é o vinho, Deus continua te amando, mas você, embriaga, mas você, você se desqualifica, mas você fica carnal, e o carnal, produz frutos carnais, e o espiritual, produz frutos espirituais, para a eternidade, pastor, essa noite, só aí com o senhor, obrigado pelos conselhos, o nosso espírito, conversou bastante, obrigado, a Vivian, Deus te abençoe, Vivian, o senhor seja com você, o senhor seja com você, Deus te guarde, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo, traz benefícios, não se preocupe, com o seu próprio bem, mas com os, dos outros, você tem que lembrar, que você tem uma vocação, de servir a outros, gente, 130, aí Kátia, tem 132, isso significa, é mais, quase 300 pessoas, cada casa tem um, um marido, um filho, uma esposa, uma avó, não é? Aleluia, estou feliz, mas eu gostaria, eu sei que é quase que impossível, de no dia 19, que vai fazer 500 edições, ter 500 pessoas, domingo eu vou chorar, aos pés da igreja lá pedindo, para todo mundo aparecer, vamos ver o que é que vai dar, Lohaine, bom dia, louvado, é o nome do senhor, 8 horas, 5 minutos, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua semana, eu quero dizer, que o senhor te livre, essa semana, de toda a ação do inferno, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, dizer aos céus, que nenhum acidente, nós não vamos ser envolvidos, com nenhum acidente, com nenhuma batida, com nenhuma fatalidade, com nenhuma mutilação, eu repreendo da nossa vida, da nossa casa, a tragédia, em nome de Jesus, de Nazaré, quero dizer que a sua semana, será marcada, pelo favor de Deus, bom dia, dona Cláudia, Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês, bom dia Ronildo, bom dia Meire, aleluia, anota aí, mais um texto, são 8 horas, 6 minutos, Hebreus, capítulo 2, o verso de 1 a 4, Hebreus, capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim, portanto, precisamos prestar, muita atenção, as verdades, que temos ouvido, olha que exaltação, portanto, precisamos, prestar muita atenção, as verdades, que temos ouvido, para não nos desviarmos, delas, delas, isso, você tem ouvido, mensagens, 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 você tem ouvido, muitos ensinos, mas, a maioria das vezes, essa semente, nos é roubada, portanto, precisamos, prestar, muita atenção, às verdades, que temos ouvido, para não nos desviarmos, delas, pois, a mensagem, que foi transmitida, por meio, de anjos, permaneceu firme, e toda transgressão, e obediência, recebeu castigo merecido, olha, toda transgressão, e desobediência, permaneceu, mereceu castigo, merecido, o que nos faz pensar, que escaparemos, se negligenciarmos, essa grande salvação, prestar atenção, o que te faz pensar, que você vai escapar, sendo um desobediente, você já ouviu, e ainda desobedece, e o autor pergunta, o que você está pensando, você acha que, você vai passar ileso, não vai passar ileso, irmão, irmã, menino, menina, moço, moça, vovô, vovó, titio, crente ou não, o que te faz pensar, que levaram uma vida, dúbia, que você vai escapar, lá na frente, não vai escapar, o texto diz, pois a mensagem, que foi transmitida, por meio de anjos, permaneceu firme, e toda transgressão, e desobediência, recebeu o castigo, merecido, você não tem medo, você não tem medo, de um juízo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu Deus do céu, preste atenção, preste atenção, ei, Kenner, Senhor Jesus, Kenner, Senhor Jesus, o texto está falando, que toda conversa, que nós ouvimos, da parte de Deus, ela, ela prevalece, na nossa vida, e não adianta, acharmos, ah, que vai ter assim, que você vai passar batido, que você vai passar no bolo, e não, e não terá juízo, sobre a sua vida, o verso 3, fala, de Hebreus 2, o que nos faz pensar, que escaparemos, se negligenciarmos, essa grande salvação, anunciada, primeiramente, pelo Senhor, depois, transmitida a nós, por aqueles, que ouviram, falar, verso 4, e Deus, confirmou a mensagem, por meio de sinais, Deus mostrou, que Ele é Deus, Deus deu sinais, ao povo dEle, o Senhor, tem nos dado sinais, preste atenção, estamos vivendo dias, uma movimentação, de cura, lá na igreja, estamos vendo, mulheres sendo curadas, né, e, esse Deus que cura, Ele é santo, Ele é justo, esse Deus que cura, tem um padrão, de santidade, esse Deus que cura, Ele não convive, com o pecado, Ele não convive, com a trapaça, Ele não convive, com a mentira, engano, de quem pensar, que vai poder, levar uma vida, dupla, não é, e, e, experimentar a bênção, e também, não experimentar, o julgamento, Helene, bom dia, 8 horas, 10 minutos, vou encerrar, Deus confirmou, a mensagem, por meio de sinais, maravilhas, e diversos milagres, e também, por dons, do Espírito Santo, o Deus que libera, dom sobre a nossa vida, Ele é santo, Ele é justo, seja um bom cristão, que a sua casa, seja, uma casa de crentes, que as decisões, e as escolhas, que você, e a sua casa, fazem, sejam, decisões, marcada, pela palavra de Deus, pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, que a graça de Deus, o amor de Jesus, e a doçura do Espírito Santo, seja com a sua vida, muito obrigado, Deus abençoe a todos, bom dia, Bruno e Bruna, e Idril Leite, até amanhã, nesse mesmo horário, muito obrigado, do Espírito Santo.